Salmo 20 Que o Senhor te ouça no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que de teu santuário te envia auxílio e que de Sião te traga amparo, que com prazer aceite todas as suas oferendas, conceda o desejo de seu coração e realize seus desígnios, que nos alegremos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda o Senhor a todos os seus anseios. Agora sei que o Senhor trará vitória a teu ungido e responderá de teu santuário celeste com a força salvadora da tua destra. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós somente no nome do Senhor, nosso Deus. Uns caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, Senhor! Responde-nos, nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Abraão-nos, nosso Rei, no Sra. O Senhor, meu Deus, no vos Obrigado.